Fala galera do Noob da Box, bem vindos a mais um vídeo, tudo beleza com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é o Drought e hoje vou estar trazendo as principais mudanças da nota de atualização do dia 10 do 8, beleza? Uma das melhores que eu achei foi, agora você pode ganhar mais pontos de habilidades, os pontos para você aprender as skills Os pontos ganham até o nível 60, de 545 mudou para 826, pontos ganham até o nível 80, então quer dizer galera, tem muito leve, pode ser que chegue até o 100 mesmo De 745 para 1026, beleza? O que mais que mudou aqui? Agora você pode também navegar ou retornar de sua viagem, mesmo se você não tem o suficiente de tripedras, que é aquelas moedinhas, beleza? Só vai pagar o que você pode, beleza? Massa demais Mudou aqui também a opção dos animais, os animais não podem participar em combate em ilhas selvagens, que é ilha que tem PVP, beleza galera? Você agora só pode reviver o animal com as drogas animais, beleza? Então antigamente estava dando para reviver com folha, qualquer coisa, com ovo, tudo Galera, era um bug, né? O que mais que mudou aqui? Eu vou deixar o link aí embaixo para mostrar para vocês essa nota Tem várias coisas, beleza? Eu vou estar falando só as principais aqui, beleza? Clã, agora você pode ligar, desligar as notificações do Clã Group Chat, então isso é muito bom, ficava muita notificação, né? Galera, então fica melhor A interface, classificando classificação de itens em sua bolsa vai agora durar, então fica melhor e vai ficar sempre organizado, beleza? Os ícones do menu à esquerda agora são mais fáceis de se ver, então ficou melhor, eles mudaram os ícones do menu, beleza? Agora você pode ver os tipos de ilha depois de selecioná-los na tela de navegação Agora você vai receber uma notificação depois de se mudar de ilha ou iniciar a sessão Se o seu vencimento de domínio estiver em menos de 3 dias Então algumas dessas que eu achei importante aqui, tem várias outras, tem muita coisa Eu vou deixar o link aí embaixo da nota, se você quer ver a nota inteira, beleza? Então ficou bem massa, galera Eu vou agora dar um aviso para vocês rapidão aqui Eu não estou gravando muito, galera Porque eu estou corrido aqui, está verão Está chegando 39, 40, 44 graus Muita gente, verão demais Então, tipo assim, é que lota nessa época Então eu estou sem tempo mesmo, beleza? As lives aí, o Daz está com algum probleminha, ele vai estar resolvendo Vai estar fazendo as lives aí no canal dele e no nosso Então se você não é inscrito no canal dele, se inscreve aí embaixo Para você ficar sabendo os dias da live No nosso também vai rolar, ele vai estar fazendo Eu vou estar entrando aí raramente para participar com vocês, beleza? Nós vamos fazer também os torneios de Clash, né? Que é para vocês aí diariamente ter um torneiozinho de Clash, beleza? Então fique ligado no canal Se não é inscrito, se inscreva aí, deixa aquele like, comenta aí embaixo Tamo junto, falou, fui!